E aí meu povo, minha pova, mais uma vez deixando aí negócio de CBV, show no rotovisor e bora em busca do verê, tá bom meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, good vibes, bora que bora ir arrochar hoje sabadão, 7h21 da matina, bora que bora ali um lotinho só ali no negócio de verê, sede de progresso vai ser a finalização do contrato, pro doutor Neirinho dos Santos Lima é o que vai ligando, tá bom meu povo? Vamos desculpando a ausência da telinha aí dos YouTube, tá bom? Sem gravar nada esses dias aí, porque também nem tinha muita coisa pra gravar aí, que tá sem a tarde, eu veio o kit família junto ali pro negócio de Tapejara, ontem tava de folga até o meio dia, na tarde tinha que fazer um post com a caminheta, que ir lá pra Ampere, levei o kit família de novo, e daí sai aí, bicho, filho de urubu, e daí não gravei nada, aí hoje sabadão pensei, vamos gravar, porque podiam ter pra esconder mais pra lá, pra não encurvar mais direitinho, agora que retornaram as obras aí, negócio de Serra do Seu Braz, depois das férias coletivas dos Vadil aí, o povo Vadil, desculpa falar aí, mas o povo Vadil, tu tá doido, cara? Esse negócio assim, na minha opinião, eu devia tá pronto, cara, mas o povo que demora pra trabalhar, cara, cê tá doido? Cê passa às vezes aí, tão tudo parado, uns 5, 6, enrola uma máquina, olhando, mais uns 4, 5 ali pra baixo, olhando outra máquina aí, cê tá maluco? O povo é enrolado, acho que até o final do mês, eu tenho que exterminar, olha ali, olha os vagabondinhos ali, tá bom, como é que cês tão aí, tudo chique show? Eu mesmo aí, tô desacorçado, não sei o que que deu, parou de funcionar a radiola, ui, ai, 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 patrola louca, não se atravesse na minha frente, patrola louca, parou de funcionar a radiola aí, ontem larguei o caminhão ali, negócio de vibra esse ar, tava funcionando, agora não tá mais, como é que pode? De ontem pra hoje tá estragado? Sei lá, não dá pra entender, né? As coisas são loucas. Ai, 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 que preguiça, bora aqui embora, sabadão, sem muito o que fazer, bora trabalhar, né? Na tarde ali, fazer o inenche em busca do... Bom sucesso do sul, tanto desliza esse negócio ali, tem que ficar segurando toda hora, e esse guidão aqui não dá pra tirar a mão, que joga pra área verde, quer ver? Ó, tirou a mão, tirou a mão, ele joga pro lado direito, agora não jogou, nossa, bicha. Ai, parece que eu tô mentindo. Olha que bom, então, aí, ó. Seria o seu branco? Ô, cê tá duvido, rapaziadinha do Tik Tok. Olha que bom. Tô querendo contar uma história pra vocês, mas tô meio assim, de como é que eu vou contar a história que aconteceu comigo lá em 2015, por aí. Só pra dar risada. Vamos ver, quem sabe pra frente eu conto, é nesse vídeo, sei lá. Bolando uns prano aí pra contar histórias. Tá bom, meu povo, aqui bora acelerar, aí daqui a pipoco mais ali, negócio de Vista Alegre, Tapejara, Verê, pega a esquerda, sentido Francisco Beltrão, aperta o laticídio, Verê, entra as direitas. Tá bom? O rapaziadinho lá puxa só em dois nas costas, cê tá maluco. Aí é pra acabar, mas não tem o que fazer, né, galera? Cada um trabalha do jeito que acha certo. E nós fomos botando pegada, botando pressão, que hoje é sabadão e não tem média, não. Olha só o que que eu encontrei na viagem. Outro pinteiro, a galerinha ali da Vico Lepete Branco, tá bom? Tá aí, desbanjando talento, com certeza, em busca aí da capital sudestina, Pato Branco é o que liga. Chegando aí, descendo essa raiada aí da Itapejara. Ele veio ali do sentido São João. Deve ter que fazer o desenho em algum lugar ali. Agora tá voltando, certo? Botar o Pato Branco ali. Não sei, né? Não sei quem é. Às vezes um amigo meu que trabalhava na Golfinho saiu, mas ele foi pra pegar na Granja Real. Na Granja Real. Na vírgula aí os caras viajam longe. Na vírgula e na Granja Real aí os caras viajam longe. Essa vírgula aí, acho que os caras vão mais longe que a Granja Real, porque só tem caminhão gabinado e são tudo em dois chofé ali. No caos aí. Os que são em dois chofé, daí termina o desenho. Os que vão pro Minas, vão pro São Paulo, vão pro Rio Grande, Mato Grosso, vão pra tudo que é lá dos trem, hein? Que eles não têm aviar, né? Aquele nó, olha, tá seco, seco o chupinzinho hoje. Ele, nós já tem, digamos, a vírgula já tem aviário deles próprio, né? Pra abater os frangos deles mesmo. E eles aí só vendem. Então, pra quem comprar, o destino que comprar, eles levam. Então, sempre são em dois motoristas, daí. Porque daí tem que arrochar, né? Não dá pra parar. Mas daí diz que depois que termina o descarregamento, eles acham o hotel e diz que ficam seis horas parado. Pra depois voltar pra casa. Tá bom? Se quiserem saber mais sobre a vírgula Pato Branco, tá ali, ó. Tem o Facebook, Instagram, e-mail, e aquele tal DIN lá, que eu não sei o que significa. Fazendo propaganda aí da... Como é que se diz a concorrente, né? Mas não dá nada. Não dá nada, cada um trabalha onde pode, e como quer, e nada a ver. Mas aí, ó, pegão velho aí da vírgula Pato Branco, vamos ver se não serra ali nas... Mas bota na esquerda ali, mas acho que não. Acho que não vai dar. E ele tá acelerando o carro, hein? Tá vazio, pelo jeito, não tá lacradinho nem nada. A vírgula Pato Branco. Quando morava Pato Branco lá, morava bem perto até da vírgula. Não era longe. Tá bom, bora que bora já botar na esquerda aqui, ó. E vamos podar ele, hein? Não tem o que fazer. Será que vai funcionar a buzina hoje, hein? Quer dizer, ó. Até gão gabinado no carro, hein? Aí eu dou valor, né? A galera aí, ó. A vírgula Pato Branco. Buzinadinha de moto, no caso, dos loucos ali. Tá bom, galera? Mostrando pra vocês só aí. Às vezes vocês não se encontram aí com a galera aí do... Do posto do Pintainho. Posto aí. Bora que bora. Chegando Itapejário, daqui a pipoca, vere. É muito sofrido, né? Puta maluco. Tá sozinho, o outro cara nem chegou ainda aí. Ainda não chegou. Tá aí, ó. Cheio, bichão. Entre 900 e 600 aí, ó. Bora que bora descarregar, né? Mas é muito sofrido o cara levar nas costas. Até lá. Não vai dar pra você ir, eu acho. Até lá no fundo do aliado. O cara sozinho. Acabou o outro chega. Mesmo assim, daí fica só em dois pra puxar. Tá maluco. Cheio o carrão aí no caldo aí. É, estamos já indo aí. Em busca aí. 9h28. Deu uma hora aí. Uma hora pra descarregar dos 900. Meu horário era pras nove, na verdade, né? Era pras nove. Eu cheguei ali, era oito e vinte e cinco. Saí dali nove e vinte. Então deu praticamente uma hora aí, né? Cinquenta e cinco minutos. Se eu tiver chegado nove horas, ia ser dali praticamente dez horas. E o cara não apareceu pra ajudar ali. Não apareceu. Daí, praticamente na metade, tava puxando só o cara e a esposa dele lá dentro descarregando. Aí umas horas apareceu a filha dele, o gênero lá e o cara tava operado, não podia ajudar. Aí acabou que a esposa do cara começou a puxar nas costas lá de cinco caixas por vez. É, gente que gosta de sofrer mesmo, né, cara? É tudo só por não pagar a galera ali, ó. Daí não vem ninguém ajudar, né, cara? O cara dá um franguinho só pro cara se lascar ali, descarregar 196 caixas nas costas. E cinco caixas nas costas só pra ganhar um franguinho. Não, né? Isso, lido. Daí o cara reclama que o cara não veio. É a segunda vez que o cara marca comigo e não vem. Sei o quê. Mas como é que o cara vai ir também? Sofrer que nem um cavalo, né? Eu, eu sou um que não iria ali. Tem uns que eu vejo aí que paga quarenta, cinquenta real pra galera. Mas agora o cara é só pra pagar um franguinho ali. Daí não, né? Daí não dá. É porque eu não gosto de frango mesmo também. E o Radiola nada de funcionar. Nada de funcionar. Soubesse que ia cancelar a segunda viagem, que eu vi boatos que ia cancelar. Ia passar na autoelétrica lá, arrumar. Mas não sei, né? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Desculpa que nem eu falei as ausências aí de não ter gravado mais. Agradecer a todos os trezentos e trinta e sete inscritos. Trezentos e trinta e sete inscritos. Quase chegando nos trezentos e quarenta aí. Não sei se até metade do ano. Vamos tocar na média dos quatrocentos. Ah, é verdade, né? Compartilha aí pra chegar na média dos quatrocentos. Tá bom, meu povo? Fiquei três dias aí sem gravar. Já nem sei mais como grava. Agora pegar a direita aqui no asfaltinho. Até lá no bairro. Aí pegar sentido vereno, causa ali. Tá bom? Bora botar pegada aí, botar pegando e... Até o próximo vídeo. Beleza, meu povo? Um abraço a todos. E tudo de bom. Falou, valeu. É algo mais... É algo mais... É algo mais...